Você já ouviu falar da Costa Mark Games, a melhor loja de jogos digitais aí do Brasilis? Por coincidência, são parceiros do canal. E se você tá procurando algum jogo pro seu console aí em mídia digital, dá uma olhada nos preços deles lá. O trampo dos caras é responsa, vai lá. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa. Sejam bem-vindos ao vídeo do meu setup. É um 9.0 já. Sim, eu vim desde o 1. E esse é o nono update que eu faço nesse vídeo de setup. Eu lembro até hoje, no dia que eu falei que ia fazer um vídeo atualizando o setup, porque eu troquei meu PC e etc. Foi o dia que eu peguei o PC com o Pinkiller. Eu tinha vendido o meu carro pra ele e o PC fez parte do rolo. Quem acompanha lá desde o início já sabe, sabe? E aí ele brincou, ah, vai fazer agora o setup 2.0. E eu falei, exatamente o que eu vou fazer. Você mostra o novo setup que eu tiver pronto? Dá pra fazer um vídeo de bagulete todo. Novo setup, nova câmera, né? Vai ficar bonito, é? Eu vou fazer outro outro papo de boa. Meu setup 2.0. Aí Pinkiller, 9.0, engole essa. 10.0 tem que ser louco, velho. Tem que mudar muita coisa aqui. Já tem uma galera que tem me pedido esse vídeo já há algum tempo. As pessoas veem o quarto bonito, as luzes, o setup, o equipamento e tal. E pedem pra ver como é que eu faço, quais são os equipamentos que eu uso, etc. Eu sempre deixo listado na descrição quais são os meus equipamentos. Mas as pessoas querem ver também. E eu, honestamente, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Porque isso marca, registra e demonstra a evolução que a gente tem nesse canal, saca? E a gente tá evoluindo demais. Você que chegou agora aí no canal deve achar que, nossa, eu tenho várias grana. Tenho equipamentão, nossa. Mas lá no início, cara, era completamente o contrário. Volta lá no primeiro vídeo do setup. Dá uma olhada nele. E você vai ver a diferença que é o negócio. E olha que o primeiro vídeo do setup foi quando eu já tava feliz com o meu setup, velho. Enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vai ser um vídeo apresentando aqui meus equipamentos. Como eu faço as coisas. E se vocês quiserem mais vídeos mais particulares desse tipo, podem pedir. E é isso aí. Curtam o vídeo aí e até depois. Bem-vindos ao meu escritório, gente. Eu vou apresentar as coisas pra vocês aqui, principalmente focando no meu setup, o que eu uso pra fazer os vídeos, o que eu uso pra fazer as lives, etc. Esse aqui já é tipo a nona atualização que eu tô fazendo de vídeo de setup. E toda vez que muda alguma coisa drasticamente, eu faço o setup pra vocês. E aqui já faz um tempo que mudou bastante. Mas como foi meio que logo depois de eu fazer o último vídeo do setup, eu decidi esperar um pouco e fazer só agora. Pra vocês ouvirem o barulho de fundo, é o ventilador, porque tá muito calor aqui, sem condições de eu desligar. Esse cara aqui fica ligado aqui o tempo todo. E antes que me perguntem, isso aqui é tudo mancha de infiltração que ficou aqui depois que os caras instalaram o ar-condicionado, que não tá funcionando mais. Mas isso aí é tudo papo com caixa preta. Não cabe nesse vídeo aqui. Só pra avisar antes que alguém me pergunte. Eu vou ligar todas as luzes agora, quebrar um pouquinho da mágica, pra vocês poderem enxergar as coisas um pouco melhor. Então, gente, começando pelo fato de que a casa mudou. Como vocês podem ver, o ambiente não é mais o mesmo desde o último vídeo de setup, caso você tenha visto aquele último. Então, o espaço que eu tenho aqui, ele mudou bastante. Inclusive, ficou muito maior, dando muito mais espaço pra eu trabalhar da maneira mais ideal possível pra o meu próprio setup. Esse quarto aqui que vocês estão vendo, no geral, ele, cara, acho que daqui até aquela porta lá deve ter uns 8 metros de distância, velho. Então, é bem grande, cabe bastante coisa aqui. Outra coisa que muda junto com isso foram as cores das paredes, né? No escritório que eu tinha lá na outra casa, era tudo parede preta fosca. Então, assim, eu tinha um problema grande com iluminação. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho iluminação e qualidade de sobra até mesmo usando o meu celular. Porque aqui é tudo parede branca ou cinza, então elas refletem bastante as coisas em volta. Refletem bastante as luzes, né? Isso mudou também a iluminação colorida lá atrás. Tudo ficou um pouco melhor por causa disso. Vou mostrar pra vocês como que tá um pouquinho o posicionamento dessas luzes, como eu faço isso, as coisas que estão aqui de enfeite e tudo mais. Só digo pra vocês, não reparem a bagunça. Porque eu dei uma arrumada aqui durante a correria do dia a dia difícil. Eu fiquei me enrolando pensando, eu vou gravar quando tiver tudo arrumadinho, né? Pra eu poder mostrar as coisas pra eles. Só que, cara, esse dia nunca chegou. Então, eu falei, vou fazer assim mesmo e que se dá. Quem é que não bagunça, tá ligado? Seu ambiente. Começando por aquele canto ali, gente, eu tenho aqui quatro instrumentos pendurados. Esses dois são meus, esses dois são do Renato. E aqui é a minha guitarra, é o meu violão que eu uso pra tocar, pra me divertir e pra gravar alguns covers que eu faço aí pro YouTube, Facebook e tal. Aqui nessa prateleira, aqui tem um LED atrás dela, né? E esse LED se estende até lá naquele cantinho. Cara, tem uma tranqueiraiada aí. Tem uns jogos de PS4, umas latinhas de Monster lá, outras latinhas. Esse tripézinho aqui, ele tá aqui pra segurar ela pra cima, porque senão ela solta aqui e faz uma barriga pra baixo. E aquele canto lá é onde eu guardo o tripé, etc. Tudo que, ferragem que eu preciso guardar, tá tudo lá naquele canto. Em cima tá a minha katana, etc. Algumas canecas, é bagunça, cara. Bagunça decorativa. E aqui eu tenho um refletor de 100 watts de jardim. Já mostrei pra vocês várias vezes aí. Ele tá pendurado no tripé aí, virado pra parede. E batendo aqui, essa parte toda aqui é meio rosa, meio roxinho, que vocês estão vendo. É a luz dele. E aqui pra cá tem outra cor, azul, né? Como vocês podem ver. Que tá vindo de um segundo refletor, que tá logo aqui embaixo dessa mesinha. Esse refletor fica aqui de baixo pra cima, batendo diretamente na parede e refletindo nessa cor secundária aí. Então esses dois misturados dão essa impressãozinha aí de degradê, tá ligado? Quando a luz do teto tá apagada, fica bem mais forte. Também tem esse outro LED aqui, dessa prateleira aqui, que o Renato tinha feito lá pra outra casa. Acho que quando eu fiz o último vídeo de setup, essa prateleira já tava lá. Ele fez basicamente que pra ficar de cenário, aonde ele ficava no ZeraCast. Mas quando a gente mudou pra cá, não tinha muito bem onde colocar. A maior parte das paredes aqui também são de gesso, então é complicado porque o negócio é bem pesado. E acabou virando a lateral da minha mesa aí. E vocês que acham que eu tenho LED pra todo lado, é basicamente só isso, cara. O outro LED que tem é só o que tá atrás da TV lá. Não é tanta luz assim quanto vocês pensam, não. Aí nessa parede aí eu tenho vários quadrinhos, né? Isso aqui veio na Nerd ao Cubo. Isso aqui foi um presente da Thaís muito tempo atrás. Isso veio na Nerd ao Cubo. Aquilo veio na Nerd ao Cubo. Esses dois quadros aqui são do Frames Rick. Ele me mandou de presente ambos esses quadros aqui. E agora tá faltando o do Demon's Souls, né? E lá, como vocês podem ver, cara, é bagunça. Entulho, caixa, um móvel zoado. E tem até umas plaquinhas que estão atrás penduradas lá, que deviam ter um destaque. Mas não tem onde pôr. Na verdade não é que não tem onde pôr. É que, cara, eu vou fazendo uma coisa aqui, outra ali. Às vezes é muita coisa e acabo deixando outras pra trás. E esqueço. Aquelas plaquinhas ficaram lá meio que esquecidas. Aqui desse lado aqui eu tenho uma porta que dá num banheiro, certo? Então isso aqui é uma suíte, esse quarto. E aqui eu tenho um banheiro pra eu usar, tomar banho, fazer tudo. Eu deixo sempre fechado porque eu isolei, né? Eu isolei em volta aqui assim, com as espumas. E aqui tem um espelho, que como ele tá de baixo pra cima, toda vez que eu olho nele eu me sinto cada vez mais gordo ainda. Bem como aquela parede que eu isolei ali e ainda quero completar embaixo. E aquele negocinho que deixa ela escura lá também é um isolante termoacústico. Porque aquela parede ali, ela faz divisão basicamente com o quarto do vizinho. Então o barulho que sai daqui, às vezes pode passar demais pra lá. Por isso eu tentei isolar o melhor que eu podia pra evitar que... Enfim, que incomodasse eles, né? Situando vocês com o resto do escritório. Aqui tem um janelão grandão, duas janelas na verdade, né? E ali fica a minha mesa, com as minhas coisas todas. Começando pela coisa que provavelmente mais chama atenção vocês aqui, que são as telas, né? Pra que tanta tela? Quais são essas telas? Então tá, vamos começar pelas mais simples. Essas daqui que já foram apresentadas pra vocês anteriormente. São as duas telas do PC de stream. Aqui é basicamente onde fica o OBS e o chat das plataformas que eu tô fazendo live, né? Não sempre, porque o chat do YouTube geralmente fica lá do outro lado. Mas ok, esse aqui é um monitor de 27 polegadas, 75 Hz. E esse aqui é um 23 polegadas, ambos 1080p. Os modelos todos vão estar na descrição. Na verdade estão em todos os vídeos, né? Então se você quiser conferir quais são quais, pode conferir lá. Aqui desse lado eu tenho esse outro monitor de 27 polegadas. Esse aqui é um 1440p. Ele tem 144 Hz, 1 ms de resposta. O bagulho é bom. Esse monitor aqui é bom. É o que eu uso pra jogar jogos competitivos como COD, por exemplo, etc. Ele era o meu monitor principal, mas ele foi substituído pela TV, que eu peguei uma TV maior. Lembro que eu tinha uma de 50 polegadas que eu já achava grande. Acostumei com ela e no fim das contas peguei uma TV enorme. No vídeo eu sei que vocês não têm muita noção, mas eu vou tentar ajudar vocês. Esse aqui sou eu do lado da TV. É grande sim, né? Ela é uma TV 65 polegadas, 4K, HDR, enfim. Como eu tenho jogado tudo em 4K, no console, no PC, tudo em 4K, então eu tenho priorizado ela como meu monitor principal. E aí os outros ficam aqui. Você pode notar que aqui a gente tem uma visão perfeita de todos os monitores, de todas as telas, com espaço de sobra. Porém, se eu me afasto, as coisas entram meio que na frente da TV. E isso acontece porque eles estão muito mais pra frente aqui. A TV não parece tão grande porque ela tá muito longe de mim aqui, tá ligado? A TV tá quase 2 metros de distância de mim. Então fica tranquilo pra mim pra jogar nessa distância. Não fica grande demais, não fica perto demais, entendeu? E mesmo ao mesmo tempo fica tranquilo pra eu enxergar os monitores aqui. O segredo tá aí. Na bagunça que tem atrás da mesa, mas na distância que tem entre elas. E agora vindo um pouco mais pra trás aqui, a gente vai ver esses PCs aí. As máquinas que fazem as coisas acontecerem. Como vocês podem ver, tem dois PCs aqui. Vou começar por esse aqui, que é o PC de Stream. Pode ver que ele é até um pouco mais vazio, tem menos coisa. Tem um SSD de 240 aqui. Tem uma placa 4K da Vermídia. Essa aqui é uma placa de captura, né? Onde fica o console ou o meu PC ligado. Essa placa que tá aqui não é a que vai ficar aqui, certo? Essa placa que tá aqui é uma RTX 2070. Já explico pra vocês. O processador é um Ryzen 7800X. E esse aqui é o cooler que na verdade veio no processador da outra placa que eu atualizei há pouco tempo. A placa mãe eu atualizei há pouco tempo também aqui. E essa aqui é uma Horus B450 Elite. Quase que eu não lembrei o nome. Nesse PC aqui é onde fica tudo conectado. Minha câmera, meu microfone, a captura do console, a captura do outro PC. Tudo vai pra esse PC aqui pra depois ser gravado, ser streamado pra vocês. Tudo que sai de captura é vindo desse PC aqui. É pra isso que ele existe. Só pra isso. E aí aqui é o PC que é mais monstrão, né? Esse aqui é o mais parrudão. Nesse PC aqui a gente tem a RTX 3080. Top pra caralho. Esse aqui já tem o M2 atrás daquele Hitsync Lzinho. Watercooler e etc. As configurações de ambos os PCs vão estar na descrição com detalhes, tá? Aqui é o PC onde eu edito, onde eu uso pro meu lazer, onde eu assisto coisa, onde eu jogo qualquer coisa que eu jogue no PC. É tudo nesse PC aqui. Esse aqui é o mais forte. Ele tá mais preparado pra isso aí. E esse gabinete aqui, gente, esse aqui é o gabinete que eu sempre sonhei em ter. Esse aqui é um Game Max Infinity. Na verdade, esse modelo aqui se chama Abyss. Mas por quê? Porque ele tem esse efeito incrível na frente aí, de fundo infinito, tá ligado? Parece que dá pra... parece de verdade que dá pra você enfiar a mão aqui e não tem fundo, tá ligado? Então ele tem esse painel na frente. Tirando o fato dele ser super espaçoso, tudo encaixar direitinho dentro dele, ele ser muito bonito. Ele tem todo esse efeito de LED lindo aí na frente, que eu pago o pau demais. Ainda vou ter outro desse aqui pra pôr no segundo PC, deixar cada um de uma cor e tal, vai ser muito da hora. Mas como é uma parada cara e é só um gabinete, então vai demorar ainda pra isso acontecer. Mas um dia vai. E aproveitando que eu tô aqui, já que do lado tá o PlayStation 5, que é o único console que eu tenho, né? Eu tinha o PlayStation 4 Pro, mas se vocês acompanham o canal, vocês já sabem o que aconteceu com ele aí. Se você não acompanha o canal, relaxa. Não aconteceu nada de errado com ele. Eu doei ele, na verdade. E ele tá agora nas mãos de uma pessoa que vai usar muito melhor do que eu, que já tô com o PlayStation 5 e, né, não preciso do PlayStation 4, já que os jogos todos funcionam aqui. É o único console que eu tenho e tem muita gente que acha que é porque, sei lá, não gosto do Xbox, porque eu sou sonista, alguma coisa do tipo. Primeiro, que eu acho que quem liga pra esse tipo de coisa tá errado. Já começou errado aí. Segundo, é porque eu já tenho, como vocês viram, um PC bem forte e tudo que a Microsoft lança acaba saindo junto pra PC. Se eu tivesse condições financeiras de ter um Xbox Series X, um Xbox One X até na época dele, eu com certeza teria por comodidade, por acessibilidade também, às vezes no fornecimento de keys de jogos pra review das desenvolvedoras e tals. Pra facilitar tudo isso, eu teria sim o Xbox, mas é uma grana muito alta se gastar pra algo que não é da minha necessidade. Assim como o PlayStation 4 Pro não é necessário e eu doei ele, o Xbox também não se faz necessário. Eu prefiro investir a grana que eu consiga investir em algo que seja realmente substancial pra mudança do conteúdo do canal. Então vamos lá aqui pra parte dos periféricos, as coisas que estão em cima da mesa. Como eu disse, se vocês quiserem, todos os modelos, as coisas estão tudo anotadas na descrição, certo? O controle que eu uso pra jogar, a principal agora, é o DualSense, até mesmo no PC. Ligo ele via USB aqui e jogo os jogos do PC nele também agora. Eu tenho dois dele, porque eu consegui pegar um segundo de acordo com aquele reembolso que eles fizeram, né? Devido a mudança do valor dos impostos. Então quando um fica sem bateria, eu desplugo o outro, começo a jogar com ele e plugo o que ficou sem bateria lá. Tem uma caneca de café muito bonita também, que é importantíssimo vocês verem, certo? Meu teclado é um K68 da Corsair. Esse aqui é o teclado do PC de jogos e aquele é o teclado do PC de string. Ele fica mais longe porque só de vez em quando que eu preciso dele. Esse aqui é um Moto Speed K104. Foi o teclado mecânico mais barato que eu encontrei. Esse aqui tem os switches Blue Cherry, né? E esse aqui tem os switches Red Cherry, que são vermelhos, fazem menos barulho quando você aperta aqui. Esse tecladinho aqui também é do PC de string, que é o que eu uso dos atalhos. Fiz até tutorial aqui pra falar pra vocês como configurar isso aqui pra atalhos no OBS e etc. Antes eu usava um tecladinho desse que era sem fio, mas eu fiquei de saco cheio de ficar tendo que trocar a pilha dele, então eu coloquei esse com fio mesmo, ficou bem mais fácil. Meus mouses são esse aqui que eu uso pra jogar um Corsair M65 Elite. Tem umas marcas de gordura aí nele. Esse mouse aqui é muito bom. É uma pena que aparentemente eles têm a vida útil de 4 ou 5 meses, começa a falhar a clique. Esse botão do clique do meio aqui é a primeira coisa a parar de funcionar. Agora esse meu clique aqui também falha. Enfim, é uma pena porque eu adoro esses periféricos da Corsair e eu queria que eles fossem um pouco mais duráveis, né? Meu mousepad, ó, Red Dragon. Não sei o modelo, mas é esse aí, ó. Esse mouse aqui já tá faz tempo comigo, um Razer Naga Trinity. Ele também tem um problema no clique, clique duplo há muito tempo, mas como eu uso no PC de String pra usar o OBS e etc., então ele tá se virando bem aqui. Como um headset, eu uso esse HyperX Revolver, que na minha opinião, sonoramente, é o melhor headset que eu já coloquei na cabeça, certo? Ele é muito confortável também, é um pouquinho pesado, mas você não sente muito na cabeça. O problema é essa espuma aqui, ó. Ela abre muito facilmente, é uma puta de uma novela pra entrar em contato com a garantia e etc. da HyperX só pra trocar uma espuma. E isso acontece com todo mundo. É o único defeito que eu tenho pra pôr nesse coisa aqui. Agora falando de áudio, mano, esse aqui é o meu microfone, certo? Esse aqui é um dos showdós que eu tenho nesse setup aqui. É um Shure SM7B. Você já deve ter visto esse microfone em muito lugar, clipe de banda, outros youtubers, podcast e etc. Muita gente usa esse microfone aqui. E não é à toa, ele é muito bom. É muito caro também, mas foi um ótimo investimento. Como eu lido bastante com banda, como eu prezo muito pela qualidade do áudio e etc., e já tava há muito tempo batendo a cabeça nisso, Eu resolvi fazer esse investimento e, cara, valeu super a pena pra mim. E aí eu vou tentar explicar pra vocês o meu sistema de áudio, como ele funciona, porque é complicado, certo? Vamos começar pelo microfone aqui. Então, partindo do Shure, pra onde ele vai? Ele vai sair daqui e vai direto pra essa interface de áudio aqui, como eu disse desde o início. Modelo, descrição, só dar uma zoiada lá. Essa interface de áudio aqui, ela sai pra dois lugares. Primeiro, ela sai pro PC de Stream via USB. E segundo, ela sai por esse cabinho aqui, pra esta mesa de som que tá aqui, essa Behringer. Essa mesa de som recebe o áudio do microfone e do PC de gaming que vem pra cá. E aí eu ouço as duas coisas que saem daqui e vem pra esse outro dispositivinho aqui, ó. Que é um distribuidor de áudio pra headset, né? Então, ele distribui até quatro headsets com uma entrada só. Por que quatro headsets? Porque, primeiro, às vezes eu tô com um convidado na live e é um problema as pessoas ouvirem a mesma coisa que eu. Segundo, porque agora a gente tem o EraCast, né? O nosso podcast. Então, a gente precisa de mais gente tendo retorno de áudio. E aquele negocinho ali foi a solução perfeita. Mas você acha que é simples assim? Nada, porque aí a gente tem os intermediários. Primeiro, como eu disse, podcast. A gente tem mais microfones pra entrar. E esses microfones, eles vão vir pra cá, ó. Nessa mesa de som aqui, que vai sair daqui, direto lá pra interface que tá lá do outro lado. E aí faz o mesmo caminho. Só que, cara, quando eu liguei todos esses negócios aqui, eu tive um problema de ruído. Um ruído elétrico de acordo com o cabo neutro. E eu resolvi tudo isso com esse outro aparelhinho aqui, que se chama Direct Box. Ele tem esse botãozinho aqui, ó. Chama Ground Loop. E aí, ativo ou inativo, ele corta esse ruído assim. Não sei exatamente como esse ruído funciona, porque tem dia que ele tá ligado e tá liso. Tem hora que ele tá ligado e tá com ruído, aí eu tenho que desligar. Enfim, não sei exatamente como funciona. Mas ele funciona todas as vezes. Foi o melhor investimento nessa questão que eu fiz. Porque ficar ouvindo ruído o dia todo, ninguém merece, cara. Só que não acabou. Como vocês viram, eu tenho a guitarra lá atrás. E quando eu quero tocar a guitarra, como é que eu faço? Aí eu tenho aqui, debaixo da mesa, esse monte de cabo aqui, ó. Que, na verdade, é a minha pedaleira. Que é uma Digitec. Ela é muito boa, cara, na real. E aí, ele tem esses dois cabos aqui. Um pra guitarra e outro vai lá pra interface de áudio direto. Ou pra mesa de som, pela qual os microfones do podcast passam. Não é tão complicado, vai. Sorte de vocês que eu não vou explicar como eu passo o áudio de um PC pro outro também. Então, aí vocês estão sus. Mas, Alberto, e a captura de vídeo, como que é feita? Aí é a minha câmera, vamos lá. Essa aqui é a minha câmera. Cheia de dedo na tela. Essas telas são touch e ficam marcadas assim, facinho, né? Mas essa daqui é a minha Canon SL3. Ela tem a capacidade de gravar em 4K, 24 fps. E é assim que eu faço sempre. Deixo com a minha lente aqui em foco manual, porque ela se perde um pouco no foco automático do 4K. Mas ela fica aqui com o cabo HDMI ligado do lado dela e um adaptador pra ela ficar ligada na tomada o tempo todo. Por que disso aqui? Não me pergunte. Era só uma gambiarra pra esconder cabo que eu tinha feito. E agora ficou cheio de cola na parede. Aquele cabo HDMI que sai da câmera e ele vem pra esse aparelhinho aqui, ó. Que é uma placa de captura. É um Elgato Canlink, certo? Ele também contém a capacidade de capturar em 4K. Mas ele é feito especificamente pra câmeras. Pois ele não tem uma saída pass-through. Você não tem um feedback do que você tá capturando através dele. Só tem um caminho de ida, saca? Você não pode monitorar, jogar, assistir o jogo enquanto você tá jogando. Por isso ele não serve pra uma gameplay. E como iluminação da minha filmagem eu uso aquilo lá. É um dos refletores com uma sombrinha reflexiva, né? E ela tá fechada assim de propósito. Porque senão ela espalha demais a luz e eu não preciso de tudo isso. Essa daqui é a minha luz de preenchimento. A luz principal é aquele ring light ali que eu adquiri há pouco tempo. Que ele é bem grande, tá? Olha o tamanho da minha mão perto dele. E por isso ele é muito forte, cara. Ele tem esse dimmer aqui, né? Ele vai desde o mais fraquinho até o mais forte. E desde o mais branco até o mais amarelo também. A câmera vai dando uma ajustada aí, mas é isso aí. E é por isso que eu deixo ele virado lá pra parede. Porque ele é muito forte. Ficar no olho num vídeo é ok. Mas durante uma live stream, duas live stream por dia, todo dia. Isso cansa demais o olho. Fica muito ruim. Então eu deixo ele virado pra parede lá. E ele consegue me trazer uma iluminação um pouco mais uniforme. E eu esqueci de explicar pra vocês o porquê da 2070 tá naquele PC. Porque a placa de vídeo daquele PC é uma 1060 de 6GB. Uma GTX 1060. Essa 2070 aí era a placa que tava no PC de game. Que eu já vendi, mas ainda não enviei pro Arcandio que foi quem comprou de mim. Porque ele disse que preferia apagar a placa primeiro. Então é por isso que a placa tá lá. Enquanto ela tá aqui eu tô usando. Porque ela tem um desempenho melhor e uma qualidade melhor pra enviar as lives também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso gente. Foi esse o vídeo do meu setup. Eram essas coisas que eu tinha pra mostrar pra vocês. Até dessa vez eu consegui fazer bem mais rápido do que da última vez. Que foi um vídeo longo demais. Fico feliz de ter conseguido diminuir o tamanho dele. Mas e aí? Você curtiu o vídeo? Como sempre eu quero trazer esse vídeo pra vocês como um marco da minha evolução. Como um compartilhamento das informações de como eu faço as coisas aqui. Como são as coisas um pouco mais nos bastidores. Não tem nada a ver com ostentar equipamento. Com sei lá. Por favor não entendam mal esse vídeo. Eu espero que vocês realmente tenham entendido a proposta dele. No último vídeo do setup eu tinha falado uma coisa sobre alguns colegas que criavam conteúdo. As pessoas... Eu não via muitas pessoas investindo em qualidade técnica em melhorar o seu conteúdo e tal. E esse quadro mudou de certa forma, cara. Hoje em dia eu fico tão feliz de ver as pessoas vindo me pedir conselho sobre equipamento melhor. Pra pegar uma placa de captura 4K por causa dos consoles de nova geração. Porque querem pegar uma câmera da SLR aí pra ter uma qualidade melhor de vídeo. Investindo em microfone pra ter uma qualidade melhor de áudio. Isso é tão legal, cara. Porque vocês como público, vocês merecem ter uma qualidade boa pra assistir. E tem muito cara que faz um conteúdo excelente por aí. Se tivesse uma qualidade dessa ia se tornar um primor, saca? Eu invisto na qualidade. Eu sei que eu não sou o melhor criador de conteúdo do mundo. Eu não tô nem perto disso. Me esforçando eu consigo ser bonzinho. Mas eu pelo menos eu tenho essa vontade de oferecer essa qualidade pra vocês. Que vocês olham e falam Nossa, os vídeos daquele cara ali são legais de ver. Porque ele tem uma qualidade absurda de imagem, de som, etc. Mas enfim, vocês já sabem de tudo isso. Gente, beijo pra vocês. Muito obrigado por todo o apoio. Que se eu tenho tudo isso daqui é literalmente, diretamente e explicitamente... Vou adicionar mais uma palavra ainda. Estritamente graças a vocês e a ajuda que vocês me dão, certo? Então muito obrigado de coração. Quem sabe a gente se vê num setup 10.0. Caraca, esse vai ser doideira, velho. Até lá? Então até lá. Beijo. Tchau. 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 Tchau.